olá boa tarde bem-vindos outra vez hoje vou vos mostrar o meu simples porta-joias já tenho há muitos anos desde a minha adolescência vamos ver aqui é o meu porta-joias este é o meu porta-joias já há bastante tempo me deram há uns anos aqui em cima são aneis é muito raro unizados aneis aqui de um lado sombrinhos estes aqui estes eu apontei eles eu apontei são brincos dos chinês os outros os outros são brincos são brincos e aneis e aí de um lado são pulseiros já tenho há muito tempo e aí e este aí safira este pacote de safira era de algumas pulseiras vinham 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 na acho que era na na revista Ares ou na revista 7 dias eu não sei eram muitas delas revistas de rosas tinham estes 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 e nós tínhamos que encher estes estes e depois vinha este fio e nós tínhamos que encher vinha este fio e depois vinha este fio e depois vinha estes brocos aí a pulseira e os brinhos e os anéis e os pulseiros eu uso muito pouco é muito raro usá-los peraí aqui são são um ars beijoarias a mãe não deram nada de valiosidade e por último perdão vou vos mostrar se não no outro se nós pudermos uma vez isto aqui vão a ver esta uma sanguinha para pôr nos fios isto é um coração e por coração e assim eu tenho a coisa simples e a coisa simples e espero que gostem mas a maioria eu uso muito pouco uso muito pouco uso muito pouco uso muito pouco os onlares os fios os onlares sim as pulseiras os brincos uso muito pouco mas quando usam ao domingo ou ao sábado mas é muito raro espero que gostem ou me entendiam like obrigado obrigado